Ah sei lá, eu não sei rimar, e vai se ferrar, eu quero cagar, também quero jogar, eu quero cagar, também quero jogar, eu não sei rimar, eu quero cagar, também quero jogar, eu não sei rimar, humm... É... Ele olhou para ela com um desejo e tal, e ele olhou no fundo dos olhos dela e ouviu um barulho. O barulho foi exatamente esse. Sabe quando você, tipo, meu dedo, ó, vou tirar meu dedo, saiu fora meu dedo, ó, saiu, não tem mais dedo, só que ela fez isso com a perna, a menina arrancou a perna, tá ligado? Ele falou, porra mano, mas eu pensava que ela só mancava e tal, tava, sei lá, mas tinha machucado a perna, aí ele olhou no fundo dos olhos dela e falou assim, gata, fica de três, mano... Calça leg é para os fracos. Tem que usar calça de couro. Ariane Clemente, muito obrigado pelo follow. Cala a boca, Baclino, deixa eu agradecer, velho. Ariane Clemente, muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vinda à gangue do gordão, velho. Alguém. Nas férias da faculdade vai ser só o Dali. Eu espero que eu esteja de férias eternas também no serviço. Na verdade, lá no meu serviço, eu gostaria muito de ser promovido. Promovido para cliente, tá ligado? É o sonho no meu serviço, mano. A minha namorada, ela achou uma boa ideia me dar uma máscara. E ela me deu uma máscara do Naruto. Agora, vocês precisam responder para mim se eu devo usar isso na rua. Presta atenção. Mas deve ser um... Eu não imagino, mano, porque é igual no Carcacho. Diga para mim se eu devo usar isso na rua. É claro! Cara, eu vou chegar perto pra você ver melhor. Vamos, time! Vai, vai, vai! Que isso? Você tá bem, Brenner? Eu tô. Eita, gente, a música. É a música. Deus do céu. Ui! Passou também. Meu Deus, eu tô até me focando. Dei meu dano aí já. Calma aí. Marca um 10 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 aí, Marlon. O morto não fala. Ele não tá muito mais. Ele tá defendendo o cara por quê? Ser advogado dele? Tá pagando quanto aí? Tá pagando quanto aí, mano? Esse advogado do cara, velho? Babão, velho. Caralho, bagulho tá insano. Minha mãe deve tá lá. Puta que pariu, gordo maldito. Quem? Quem? Minha mãe. Por quê? Eu tô gritando até umas horas aqui, né, velho? Eu tô gritando até umas horas ali e... Ai meu Deus! O que é isso, fã? É isso aí, gente, olha o Feta no mídia. Ele tá de canhão já? Tá. Eu também. Cara, não rola, não rola, não rola. Meu Deus, olha isso! Vem fodendo. Foi um Q dela e um Q do bardo. Nossa, velho! Que é isso? Que é isso? Eu só tomei o Q na boca. Morreu o Brenner. Olha o dano do bardo. Meu Deus! Meu Deus! Mano, se esse bardo fosse ligeiro, ele fazia um canhão. Mano! Respeita, porra! Deixa eu não travesseir bagunça, caralho! Aí em casa tinha pimenta dedo de moça, tá ligado? E eu vi uns vídeos na internet uns dias atrás dos caras comendo pimenta como se fosse salgadinho, tá ligado? Aí eu catei o bagulho assim e falei, ah, foda-se, né mano? Deve ser ardido, mas deve dar pra aguentar. Aí, pá, catei e mordi. Maluco! Tipo assim, eu engoli metade, a outra metade eu continuei mastigando. E aí eu tive que ir no lixo cuspir, mano. Não conseguia respirar. Foi uma merda do caralho, mano. Tive que catar leite e tomar no gargalo porque já não conseguia mais respirar. O olho não parava de lacrimejar. Eu imagino. Aí eu falei, mano, só vou quitar aqui. Nem falei nada, tá ligado? Só quitei sem fingir que fui dormir. Fui dormir mesmo pra tentar passar. Depois que os caras roubaram uma caixa d'água de 50 mil litros, isso é verdade. Eu não duvido nada, velho. Isso é verdade. Feio, os caras roubaram a caixa d'água. Mano, gigantesca o bagulho. Os caras serrou na metade e... E levou. Roubou. Os caras roubou a caixa d'água. Serrou na metade? É. Você vai fazer o quê? Que a caixa d'água ferrada? Não sei. Deve ser do Nordeste. Deve ser, meu. É, roubaram com guindaste. Olha isso, cara. Pra você ver o Brasil é insano. Caralho, velho. Olha o título da notícia. Nos olhos dos outros é refresco. Já no cu desse cara aqui é... Nossa senhora. É uma dor de cabeça. Porra. O cara teve que ouvir isso, velho. Mano. Puta que pariu, velho. Rapaziada. Vocês que comem pimenta, eu acho melhor dar uma reduzida aí. Mas vamos dar play aqui pra gente ver enquanto a gente troca ideia. Simulador de AVC. A pimenta com simulador de AVC, mano. Apenas com uma... Apenas com uma dica. Apenas com uma mini-pimenta. Apenas com uma mini-pimenta. Apenas com uma такая de proteção. Lembrando que Lembrando que Aqueles que Foram contribuintes com o canal Dando jogo ou qualquer coisa do gênero Terão o nome no final do Vídeo do Youtube Melhor Vão ganhar tag Ganhar VIP também Ah, mas o que o VIP dá? O Brandon vai passar o endereço dele Fazer uma resenha Ah, eu tentei travar Le... Você recebeu um presente HENTIGER Puta Puta Que pariu Mano Matheus, não é todo mundo que gosta disso Já conversei com você Para ficar mandando isso para os outros Sabe o que é pior? Que esse bagulho custa os 3 contos Game Pass é um real, Matheus Tchau 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 Tchau